Já foi aqui na conversa, o menino que eu fiz lá, o Carioca em Telagos com ele Realmente, esse menino sabe tudo, ele levantou a galera no dia da nossa festa lá no Carioca Então eu quero que você aí de casa, receba esse garoto com muito carinho, vem pra cá MC Branquim! Programa do Jacaré Satisfação, daquele jeito, alô Branquimáticas, a todo meu fã clube, é o Branquim da Zona Azul meu irmão! Eu sou MC Branquim, nós tem de galho e tem de cem, vai, vem, senta no colo do bem É o Branquim da Zona Azul, eu mandei sua paz, mas mais, ui, ai! Senta no cor do pai, 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 senta no cor do pai Ui, ai, senta no cor do pai, eu falei meu apelido, pode vir que o bonde tem Pai, vem, senta no cor do bem, vai, vem, senta no cor do bem, solteira, 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 solteira Eu sou MC Branquim, nós tem de galho e tem de cem, vai, vem, senta no cor do bem, vai, vem, senta no cor do bem É o Branquim da Zona Azul, eu mandei sua paz, mas mais, ui, ai! Eu falei meu apelido, pode vir que o bonde tem, vai, vem, senta no cor do bem Vem, vai, vem, senta no coro do bem É solteira, é solteira, é solteira, é solteira, é solteira Tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando Uh, vai, senta no coro do pai MC Branquinhos! Tem mais uma ainda, Branquinhos, vai lá, manda ver Manda ver, vai, vai, vai Tem um jeitinho, sabe por quê? Aí, Diogo Santos! Atenção! Nós é feio, mas tá na moda! Ô, novinha, o bonde só tem dólar Os menino é feio, mas tá na moda Vem, vai, 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 vai Ô, novinha, o bonde só tem dólar Os menino é feio, mas tá na moda Os menino é feio, mas tá na moda Já de dando os novos, os menino é cachorro De conta ou de ouro, na conta ou de ouro Ela olha, ela fala, os menino é feio Os moleque é feio, mas tá na moda Os moleque é feio, os moleque é feio, os moleque é feio, o pirar Os moleque é feio, mas tá na moda Os menino é feio, mas tá na moda A novinha cresceu o olho quando viu nós de corola Oi, nós é feio, mas tá na moda Atenção! Oi, novinha, o bonde só tem dólar Os menino é feio, mas tá na moda Oi, novinha, o bonde só tem dólar Os menino é feio, mas tá na moda Os menino é feio, mas tá na moda Já diz a dos novos, os menino é cachorro De conta de ouro, na conta de zoro Ela olha, ela fala, os menino é feio Os moleque é feio, mas tá na moda Os moleque é feio, pirai Mas tá na moda, a novinha falou Que eu sou lindo demais Mais amiga, soltou Que eu sou feio, mas tá na moda O bonde só tem dólar Os menino é feio, mas tá na moda Os menino é feio, mas tá na moda A novinha cresceu o olho quando viu nós de corola Oi, novinha, o bonde é feio, mas tá na moda A novinha, o bonde é feio, mas tá na moda Eeeeh, MC Branquim! Pode avisar, né? Ô, Branquim! Boa ação, hein, né? Branquim, né? Seja bem-vindo. Novamente. Fizemos uma festa de arrebentar lá no Carioca. Carioca, gostoso. E Branquim dominou a casa, hein, Branquim? Ah, mas... Você é bom de show, hein, meu velho? É, meu show, convida todos aí pra ir no meu show aí, que não vai se arrepender não, hein? Vixe, só pelo pouco que ele mostrou aqui já deu pra perceber que realmente é de arrebentar, né? De arrebentar, graças a Deus. Ô, Branquim, fora essas duas, quantas músicas mais você tem? Eu tenho gravada, tipo, na era Branquim, que era dupla, né? Na era Branquim tem sete meses, gravada, gravada mesmo eu tenho quatro músicas. Mas eu tenho... É, gravada, quatro músicas. As quatro já estão lá na internet? Na internet, as quatro tá na internet. E qual a música que a galera tá curtindo mais, Branquim? Ó, é essa daí, ó. A do Man. Vai, vem, senta no colo do Man. É essa daí. A que você cantou primeiro, hein? É, essa daí é a que tá mais bombando, no momento. A galera tá curtindo muito, né? As duas, graças a Deus as duas tá... Tá te surpreendendo? As duas, tá me surpreendendo. É, mas você merece. Você é um menino nota 10 e atendeu o nosso chamado lá no Carioca com todo carinho. Merece ganhar muito mais do que você tá ganhando, viu, Branquim? E como é que você tá lá nas redes sociais? Tá branquinho, branquinho mesmo, assim, sem o MC. Só branquinho, branquinho mesmo. Tem o meu fã-clube lá, a minha página, MC Branquim. É, que às vezes o pessoal confunde, né? Falar branquinho, mas é branquinho com K ainda, viu? Ó, pega a fita. Aí, ó. Branquim, branquinho, branquinho. Branquim, branquinho. É isso aí. Maravilha. E o telefone pra shows, Branquim? É, 97950-6370. Escritório Formigueiro Funk. Quem tá meu rádio? Colinha aqui, malanda, né? Ah, vai lá. 653 asterisco 1505. Vou contratar o show do Branquim. Branquim, você quer aproveitar o espaço, mandar um alô pra alguém aí, meu parceiro? Mandar um forte abraço aí pros meus empresários aí, que sempre me apoiam, pra minha família. Que nunca deixou de desistir. Já tive várias oportunidades pra desistir. Nunca desisti por causa deles. Só agradecer a eles e o meu fã-clube mesmo, que eu amo de paixão. O pessoal merece. Um abraço é pra eles. Meu maior abraço pros meus fãs e pros empresários e minha família. O pessoal merece um abraço legal, né, Branquim? Legal, legal, legal. Maravilha. Branquim, leva o nosso salve lá pra sua galera, viu? Seus fãs. E valeu. Você é sangue bom, hein? Obrigado mesmo. Fica com Deus. Valeu, MC Branquim!